Oi, gente! Gente, estamos aqui pra mostrar pra vocês como que tá sendo a nossa finalização atualizada. Verdade, migas. Vocês esperaram muito por esse vídeo, agora sai. A gente sabe que vocês aí amam vídeo de finalização, então a gente ia finalizar nosso cabelo agora e a gente falou Peraí, vamos gravar e vamos mostrar como que a gente tá fazendo a nossa finalização no momento. E assim, tem que ser aquela finalização que você fala, nossa, eu amo essa finalização, tá bom? Entendeu? Tipo assim, aquela que é a sua queridinha. Com o seu produto queridinho também, então, né? Então vamos lá, se vocês gostam de vídeos assim, já clicam muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos e se inscrevam no canal da Ju também, que a gente gravou vários e vários vídeos, estamos fazendo uma maratona de vídeos, então fiquem ligadas aí, né? Os vídeos estão muito incríveis, migas. É isso. Então vamos lá, que eu tô já animada. Bora! Qual creme que você vai usar? Pera. Ah, desculpa, você ainda tá... Eu achei que já tá... Pera lindo! Ultimamente, eu tô amando usar esses cremes de pentear mais consistentes, porque daí eu faço uma finalização mais leve, só que como o creme é mais consistente, eu sinto que firma mais. Quando eu uso esse aí, meu cabelo fica muito definido. É, né? É ótimo. Então tá bom, eu sei o qual que você vai usar. O meu que eu escolhi, eu experimentei ultimamente o ativador de coco e o creme de coco, só que da linha pra onduladas. Menina, amei o ativador de coco. Ele define muito sem pesar, o cabelo fica super leve. Você aí, ah, pro seu tipo de cabelo dá muito certo. Pro meu, se eu usar, fica muito, muito leve. Então geralmente eu vou usar o creme de mais consistente. Como eu fiquei com a toalha muito tempo na cabeça, meu cabelo já secou completamente. Então eu vou dividir aqui em mechas. O meu, eu gosto de fazer a finalização mais sequinha também. Eu acho que define melhor e você usa menos produto, pelo menos no meu caso. Então, no meu caso, se eu deixar o cabelo seco, eu uso mais produto. É? Tipo, mais sequinho. Porque ele suga mais. Suga mais. E daí se eu tiver com ele seco, é pra quando eu vou fazer aquela finalização, tipo, muito definidinha. E aí o cabelo tem que tá seco, porque eu preciso usar mais creme. Então eu vou usar água de coco só pra... Ventificar. Ventificar. Eu já tô aqui sacando o creme nele, meias. Você faz fitagem, tipo assim, se você fizer alguma coisa, né? Eu faço... No final eu mostro. Truques. É, truques. Finalização que eu faço é só com os dedos assim, sem muito mistério mesmo. Mas aí eu tô usando um trucão. Que é bem legal. Depois eu mostro. Aí, no meu caso, como eu molho mais o cabelo, eu já sinto que ele dá uma definida, assim, só de tá molhado. Tipo, já vai criando uma forma. E aí o creme eu não preciso aplicar tanto. Então, minha finalização do momento está sendo pouco creme, só que um creme consistente. Ah, eu gosto muito. Eu gosto. Ó, aí eu vou só espalhando. Você também, né? Só vai espalhando assim, normal. Tipo, eu não costumo fazer fitas, tipo, a fitagem muito certinha, não. Eu só vou desembaraçando com desmão. Ultimamente, nesse calor, eu ando com preguiça de finalizar o cabelo. É. E aí minha finalização tá sendo bem rápida, sabe? Então, no calor, dá vontade de finalizar o cabelo toda hora. Porque tá quente. Mas você também não vai ficar fazendo uma finalização muito estruturada o tempo todo. Aí eu tô fazendo uma coisa mais prática. O que eu gosto de fazer é concentrar o creme nas pontinhas. Não sei se você faz assim. Eu também gosto. Gosto. Só que, às vezes, me dá agonia. Eu, tipo, eu sempre vou com o creme um pouquinho na raiz, assim. Tipo, pelo menos o restinho que fica sobrando, assim. Eu gosto de ir um pouco pra raiz. Porque o meu cabelo não é tão oleoso. A raiz não é tão oleosa. Então, no meu caso, não tem tanto problema. Mas eu sempre começo aplicando o creme diretamente nas pontas e no solinho depois. Gente, a Ju vai finalizar muito rápido. Eu também tenho muito. Eu tenho muito cabelo. Eu tenho muito cabelo que você, amiga. Eu tenho muito cabelo. Já foi 80%. O meu foi 20%, tipo isso. Aí eu gosto de dar uma amassadinha. Por quê? Porque daí já ativa os cachinhos. E dá diferença. Pode testar. Aí aqui na frente eu tô gostando de dividir o cabelo meio de ladinho, sabe? Então, esse negócio de dividir. Ultimamente eu tô fazendo assim. Só aqui que eu dividi mais certinho, que é a mecha de baixo. Mas aqui, vê, ó. Eu gosto de pegar uma mecha quase que num zigue-zague, assim, ó. Pego bem aleatória. Porque daí a hora que o cabelo tá seco, tudo que eu vou usar, eu consigo usar ele pros dois lados. Porque ele não ficou com marcação nenhuma. O meu eu tô gostando da marcação. É por isso que eu tô fazendo assim. Tem um truco pra dar volume também. Tipo assim, eu finalizo pra esse lado. Aí seca. Quando secou, depois eu jogo tudo pro outro lado. Porque daí como ele tá assim, aí dá um voluminho. E você sempre, tipo, costuma desembarassar o cabelo com as mãos? Você não usa um pente, uma escova, nem nada? Meu cabelo não embarassa muito fácil, não. Ele desembarassa bem rápido. Aí, geralmente eu desembarasso no banho, que é mais fácil, né? Sim, é. Aí chega que nessa hora eu nem preciso devenenar. Você fala que amassa o seu cabelo. No meu caso, eu faço o contrário. A hora que chega aqui nas pontas, eu vou esticando assim, ó. Porque eu sinto que o creme concentra mais na ponta. Aí eu faço assim. É, o seu automaticamente ele volta. É, ele volta. É. Não, no meu caso, se eu ficar amassando, ele vai, tipo, encolher muito e grudar na cabeça. Então eu vou, tipo, puxando assim, ó. Arrasou. Daí, o que que eu tô gostando de fazer? Deixar o cabelo um pouco mais definido na frente. Aí nessa hora eu venho fazendo o dedo aqui. Eu também! Ah, já deu um spoiler aí. O que 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 eu vou fazer? Só que o meu eu não faço só na frente. Eu faço, tipo, em toda a parte de cima do cabelo. Quando eu faço a finalização mais leve, eu faço isso. Porque a parte de cima do meu cabelo, ele não define com muita facilidade. Acho que é porque fica mais exposta ao sol. Eu faço o dedo do lis pequenininho, que daí seca mais rápido também. Eu tenho paciência pra dedo do lis grande, que demora de 30 anos pra secar. Eu faço mais nessa franjinha mesmo. Isso é barulho? Estamos com fome, galera. Eu não tô com fome, eu não sei o que que foi isso. De verdade. Eu só sei se é costume. Eu não sei se é digestão, sei lá. Eu senti o cheiro do corpo. Aí, né, aguçou os sentidos aqui lá. Mentira, foi um trovão aqui. O barulho da barriga confundido com trovão. Deus me livre. Aqui atrás eu gosto de fazer um pouquinho de dedo lis também. Só quando eu tô com muita paciência. Pronto, aí eu fico bem maisinha assim, esperando o cabelo secar. Geralmente no calor, seca rapidinho, né? Aí eu não tô nem usando secador. Aí você deixa ele secar natural de boa. Eu tô muito apegada. Você precisa ser preguiça, né? Eu acho muito difícil. Meu cabelo demora muito pra secar. Tipo assim, ele fica 24 horas molhado sem não usar o secador. Mas no calor até que ele tá secando. Só que eu gosto do secador. Eu acho que dá um tchan assim, sabe? Mas eu percebi que o cabelo fica muito mais brilhoso quando você não usa. É, não. Com certeza. O secador, ele deixa o cabelo mais opaco mesmo. É isso, terminei, galera. Não, socorro, peraí. Quer ajuda? Tá, você finaliza a parte calma. Terminei de aplicar o creme. A Ju já praticamente terminou. Eu estou aqui, correndo, porque eu tenho muito cabelo. Mas aí, agora eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês, o dedo lis. Quando eu tô com mais pressa, porque eu quero algo mais prático, eu faço só aqui na frente. Eu pego, tipo, essas mechinhas aqui da franja e vou fazendo. Mas, como eu apliquei pouco creme a uma finalização mais leve, eu gosto de fazer nessa parte da frente. Porque aí, olha que o cabelo seca, ele fica com volume. Mas parece que a gente fica puxando a finalização por causa do dedo lis. Quer fazer desse lado? Já valeu a fazer. Vai, eu quero ver. Ai, gente, deixa eu ver a quantidadinha. Nossa, é um micro dedo lisinho. Mas dá pontinho. Nossa, eu acho que meu dedo lis não saiu com muita excelência, sabe? O que vale é a tentativa. Se não der certo, a gente deixa pra lá. Se esse lado de cacar ruim, a gente tira selfie só do lado de lá, amiga. Ó, o bom que eu tô fazendo é onde você não alcança, entendeu? E aí sim. E atrás. Essas montagens. Ter uma amiga super legal. Gostei, quero todo dia. Terminamos o dedo lis. A gente fez mais aqui na frente, alguns aqui atrás. E agora a gente vai esperar secar, né? É, vamos lá. E a gente já volta bem em plenos divas com a maquiagem que você também vai aprender aqui no meu canal. Isso mesmo. A gente vai se maquiar, gravar um vídeo de make e a gente volta pra mostrar o resultado da finalização pra vocês. Voltamos. Olha só as nossas makes. Não estamos mudadas, é mesmo? Gente, vocês podem conferir essa maquiagem aqui no canal. Se já tiver saído, eu vou deixar o link aí nos cards. Agora a gente vai secar o cabelo. Na verdade, você não vai secar, né? O que que você vai ver? O meu tá seco já, eu só vou dar uma quebradinha assim, sabe? Apertar ele e o vento garrafo também. Beleza. Eu vou secar com o secador, porque o meu ainda tá molhado. O seu parece que tá molhado, mas é só o efeito... Não, pega aí pra você ver. Tipo, ah, ele fica durinho, né? Durinho do creme. O meu não, ele tá molhado mesmo. Então eu vou usar o secador. Vai, garrafa. Vamos lá. Camisinha de algodão pra fazer isso. Por quê? Por que tem que ser camisinha de algodão? Porque a toalha, a toalha é da MyStreet. Ah, é verdade. Aí eu abri alguns cachinhos, porque às vezes o deduliz fica muito dedulizado. É. O meu, enquanto eu vou secando, como eu vou puxando, né, o cabelo, o deduliz já vai desfazendo um pouco. O truque eu usei. Joga pro outro lado, que a gente não secou. O lado contrário, que secou, que dá mais volume. Tô humilhada perto da Ana, mas aqui é o máximo de volume que você vai ver desse cabelo. Não, mas o seu tá bem volumoso. É, ele sem esse recado, ele fica mais baixinho, né? Então é isso. Ah, legal. Essa é a nossa finalização atualizada. Tá linda. Essa finalização bem volumosa. A sua também. Contem aqui pra gente qual que é a finalização de vocês. Se vocês se identificaram aqui com os nossos cabelos, com as nossas finalizações. Corram pro canal da Ju pra conferirem os vídeos de verão, gente. Tá tudo muito lindo, com muito carinho pra vocês. Obrigada. E é isso. Beijo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.